Agora nós vamos exibir uma reportagem que só foi feita porque um motorista, indignado com o que viu, registrou a cena e enviou o vídeo à nossa equipe. Um condutor flagrou um motociclista pilotando próximo a uma escola sem capacete. Acompanhe só na reportagem da Tati Simon. Um motociclista foi flagrado sem utilizar o capacete. É o que mostra as imagens feitas com a câmera de um celular por um motorista que seguia alguns metros da moto e enviadas à nossa reportagem. A infração ocorreu na rua Urias Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagos, próximo a um colégio particular, em pleno horário de pico. Apesar deste registro, um levantamento feito pela Diretoria de Transporte e Trânsito não mostra que essa infração aparece como uma das mais cometidas nas ruas de Três Lagoas. Na lista, 35% dos motoristas de Três Lagoas insistem em dirigir sem o cinto de segurança. 23% ainda insistem em dirigir e falar ao celular. E 5% ainda insistem em estacionar em faixa dupla. Mas afinal, por que infrações como essas continuam sendo as mais frequentes? O questionamento foi levado até o diretor de trânsito, Edgar Wegener. A falta do uso de cinto de segurança é algo que sempre esteve ali dentre as três primeiras infrações, aquelas que são mais recorrentes. Quanto ao uso do celular, é algo que talvez pela tecnologia das pessoas sempre está ligada ao celular. E ela, inclusive, é uma das mais sensíveis, considerando que ela tira a atenção dos condutores. E parar na pista de rolamento, que vem agora como uma terceira infração mais cometida em nossa cidade, talvez se dá também pelo retorno às aulas presenciais. Esse tipo de infração é aquela que constantemente ocorre em frente de uma escola, em frente de um colégio, que o pai para, não encontra um local para poder estacionar, para poder realizar o desembarque do filho, do aluno. Quem pilota a moto sem capacete toma multa gravíssima e leva sete pontos na CNH. Em caso de flagrante, a moto ainda é recolhida junto à carteira de habilitação e o condutor fica suspenso do direito de dirigir por até oito meses. Mas quando é o garupa que anda sem capacete, a história não muda muito. A infração também é considerada gravíssima, com as mesmas consequências. Para transitar de acordo com a lei e o capacete oferecer segurança tanto ao motociclista quanto ao passageiro, é necessário ter queixeira e viseira. O acessório precisa proteger o rosto como um todo. Trafegar sem o capacete é infração gravíssima. Aliás, todas as outras anunciadas nesta reportagem também são. Quanto à falta do uso do cinto de segurança, ela é uma infração grave, ela passa um pouco mais que R$ 190 no seu valor. Quanto àquelas de uso do celular, a gente tem a utilizando propriamente, que ela é uma infração média, R$ 130. E as demais, como manuseando ou segurando o celular, é já uma infração gravíssima. A pontuação são sete pontos na habilitação e o valor é próximo a R$ 300.